E aí, vitaminados! Aqui é a Nanda, e sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Roblox, estamos aqui no Flee... The Facility! Exato, galera. Então vamos nessa. Nossa, que mapa bizarro. Oxe, que invisível. Eu abri a porta e fiquei invisível. Começou bem já. A meta quitou! Mano, que coincidência. Na hora que eu abri a porta, o cara quitou. Mesmo mais do Chromebook. Eu falei, ué, o mapa tá diferente. É, então. Se abrir a porta, você sobe. A gente começou pra começar a partida. Ai, meu Deus do céu, velho. Acho que ele não gosta de ser besta, não. Ó, golfinho, ó. Eu nem lembro como faz isso. É shift. Ah, é no shift. Apertando contra igual besta. Olha, tem a Backrooms agora. Opa, vamos pra Backrooms. Bota na Backrooms. Aqui, ó. Meu voto vale dois. Ah, nossa, ele é muito YouTube Stars, né? Não, não, mano. Não, esse aqui se chama VIP do jogo mesmo. Na época eu comprei. Ah, tá. Ah, tá. Esse jogo vale a pena. Aqui, ó. Aqui vem com o Zeta. Não adianta, meu querido. Não adianta. Aí, ó. Não adianta. Eu acho que vai ser um mapa bom, claro. Será que alguém vai virar besta? Provavelmente. Bom, tipo assim, um de nós, no caso, né? Sim. Porque aquilo é óbvio que eu falei. É, então. Por isso que eu falei. Eu sou besta. Falei? Eu sou besta. Ai, meu Deus. É só ser eu, né? No caso. É, você tem uma besta nesse grupo. Meu Deus do céu. Você tem uma besta nesse canal, né, galera? É, mano. É complicado essas coisas. Tá, deixa eu aumentar meu volume, que eu lembro que quando ela chegou a perto, ficava fazendo um... Ah, é? Uhum. Eu não lembro disso, não. Meu Deus, é um labirinto nervoso isso aqui. É porque ele é uma inspiração do DBD, né? É. Eu lembro que ser besta, eu não... É difícil. Na última vez eu não fui muito bom, não. Fazia tempo que eu não jogava. Ainda mais um mapa todo... Meio Deus. Meio Deus. É, pra se perder aqui é fácil. Muito. Muito repetitivo as paredes, né? Então... É tudo igual. Tá. É pra você ficar besta. É pra ser besta. Tô procurando aqui. Muitos labirintos. Muitos labirintos. Meu Deus do céu. Muitos labirintos. Muitos labirintos. Muitos labirintos. Muitos labirintos. Muitos labirintos. Eu não sei onde eu estou. Tô só... Só indo pra algum lugar. Eita, nós. O que é isso daqui? Eita, Priula. Você é a primeira pessoa que eu acho. O que é isso? Ixi. Nossa, mas como eu chego ali? Eu também não faço ideia. Nossa, backrooms é difícil, hein? Nossa, super. A gente voltando todo feliz. Vamos na backrooms. Vamos na backrooms. Que é muito bom. Tô vendo. Difícil pra caramba. É um labirintasso, cara. Labirintasso. Vou abrir aqui. O que é isso aqui? Hã? Eu abri uma porta, tem dois oinho vermelho olhando pra mim. Sério? Aham. É uma porta falsa. Eita, Priula. Pra gente ficar mais fácil ainda, né? Isso aí faz criança chorar, hein? Faz. Faz criança ficar como? Você achou a pessoa que errou o computador? Não achei nem o computador. Achei. Agora entendi porque não queria eu votar. Vem cá. Você acabou de bater na amiga da Milly. Porque uma é a Milly V23 e a outra é 1, 2, 3, Milly V. Será que são irmãs? Elas devem ser irmãs, né? Pode ser que seja. Aí falou assim, ó. Vou criar uma cota pra você aqui. Uai, aqui do lado. Ah, que susto! Não! Você que me assustou. É pra passar direto. Você que me assustou? O que foi isso, cara? Não, não. Não, é? Cadê a menina pra ajudar? Vai, barrinha. Tu tá vendo o labirinto que é? Aqui. Ué? Ihuuu! Ué, que pilantra. Vem cá, querida. O bom é que eu tô conseguindo pegar, né? Tipo assim, tá sendo viagem perdida, digamos. É, então. Tô conseguindo fazer alguma coisa aqui. Porque esse mapa é muito difícil. Fica aí. Fica aí. Ah, não lembrava que era quatro contra a besta. Eu pensava que era três e a besta. Não. São quatro pessoinhas. Caramba, meu. Tá, onde eu tô? Funhé! Funhé! É sobre isso, é sobre isso. Eu virei uma besta. Uma besta. Nossa, difícil. E até eu, quando eu joguei de besta em um mapa que a gente conhecia, foi complicado? Não é fácil ser bestada, na verdade. Bem difícil. Só é fácil quando você tem uns poderes bem ao peso. Olha lá, lá vem. Exatamente. Eu sei. Ah, então aqui você de novo. Ah, meu Deus. Mas não cansa, hein? Caramba. Eu percebi que tem bastante dessa porta, viu? Com a carinha. Tem. Percebi isso também. Oxi. Eu soltei a menina. Para de pular, menina. Vem aqui. Ah, meu Deus. Essa porta é falsa. Eu preciso passar. Aê, consegui. Vem cá, querida. Coitada. Passou direto e não veio o computador. Aê, consegui. Ih, me elevi do E23. Ela está até falando. Ah, foi P.E.K.A. É, e a amiga dela estava tentando ajudar aqui, mas não deu muito certo, não. Bom. Dá para mim pular com a pessoa? Boa, Danone. Dá. Danone chegou aqui já errando, já. Aê. Perfeito. O que eu morri, hein? Quando é com a argilosa Você viu? Você viu? Tá Como ela é do mal Falta só mais esse PC aqui GG Oh, meu Deus E aí, querida? Vamos lá, dá um passeio Vem aqui, ó Fica aí Ai, ai Está congelado Só Smurf ali dentro A Miri está congelado Nossa, Danone Mas aí geladinho era todo, né? Eu não sei se eu salvo Danone tem que ficar gelado É, então Eu salvo ou deixo lá? Que ruim isso Você tem que pegar Vai salvar lá Salvou Tirou o Danone antes de congelar Beleza Vem cá Só viu o corpinho ali embaixo Vou te colocar aqui Fica aí, congela Cadê o Danone? Só falta o Danone Não, o Danone está congelado O Danone congelou Vem cá Vem cá Deus, que caos, mano Vem cá Peguei Uhul Eu achei que ia ser muito ruim Mas está dando bom até, hein? Olha só Que coisa Sabe qual é o problema? Não estou achando o último PC É O problema é eu achar E resgatar a pessoa E depois não saber como voltar Nossa, cara Meu Deus Esse mapa é muito Que labirinturito Nunca mais eu volto na backros Muito difícil Estou levando ela ainda? Aqui, então Levantou Você levantou Mas não tem problema não, querida Aqui, ó Eu pego de novo Peguei Você está usando a sua habilidade de correr? Não, nem estou usando Acredito? Acredito Esqueci que tem essa habilidade Rapaz Depois eu falo com você Calma aí Uma coisa de cada vez Eu não estou achando o freezer Eu estou achando o PC Eu preciso de freezer Meu Deus do céu, cara Meu, eu voltei para a menina congelada Ela se soltou de novo Para você ter ideia Eu acredito Meu Deus, cara Mas se ela for presa Eu não vou poder salvar, não Porque eu não estou achando nem o PC Agora eu perdi ela também Imagina achar ela para Eu perdi ela Meu Deus, cara Que mapa difícil É muito difícil Nunca mais volte na backros Ou volte Se você gosta de desafios Eu não consigo decorar nada ainda Eu decorei bem pouquinho Mas Nossa É, o lado que a gente ficou caindo É, exato Aqui para Esquerda, direita Sei lá É, uma coisa é boa Eu achei pelo menos a saída Ah, eu também achei ela Umas duas vezes Mas Empacada, né Vamos ver no que vai dar isso aí Porque Rapaz Será que ela achou algum PC? Eu achei ela Eu não sei Você achou mais rápido que eu É, mas estava Estava feito já Eu acho Olha Será que ela vai se vigar Por causa da irmã dela? Sei lá Vou usar minha habilidade Já que não Nada, né Nossa, ela fugiu de você Sumiu 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 Tomar essa porta aqui Ué Não Não tinha mais nada Eu só estou vendo portas e portas e portas Não, é porta, corredores Tudo igual Ó, a menina congelada de novo Eu quitei Eu fui o último a achar o computador e já estava do lado O sorte que estava do lado e já estava mais do que a metade Meu Deus, mano Ela escapou, ela foi pela outra porta Escapou Nossa, cara Difícil, hein Mas consegui levar a metade Foi bom Eu não me imagino jogando de besta nesse mapa, não Acho que eu ia sofrer também Eu ia sofrer E você vai ver um negócio aqui no lobby, ó Desmaiada Que tá triste Ué, que que é isso? Você deixou a menina triste Deixou ela chateadíssima Mas é isso Desculpa, Emily Não era a minha intenção, Emily A Nanda foi a bestada na background E a gente vai ficando por aqui Enquanto com o seu like Se inscreve Até a próxima e falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho